gente chegamos aí o nosso combinado estamos na praia de Itamaracá gente estamos aqui olha para vocês essa maravilha vou mostrar muita coisa para vocês tá certo vamos deixar aquele lá que já se inscreve no canal gente tá certo e vamos de praia Itamaracá gente como é que eu vou me comportar aqui gente depois de vinte anos na vida da praia vamos que vamos gente para você aí vamos que vamos gente bonita como é de lei né vamos agora tomar um cafezinho como é de lei né gente vamos aí ó todo mundo reunido tomando um cafezinho aqui debaixo do pé de coração gente vamos que vamos gente olha deixa o like deixa o joinha gente ó eu fui lá no YouTube estudo e vi que a maioria do dos que assiste os vídeos aí não são inscritos tá certo olha você que é inscrito um abraço você que não é inscrito um abraço forte também e você que não é inscrito se inscreve gente no canal Fernando Fox Coria do Nordeste tem muita coisa gente tem muito conteúdo tá certo vamos que vamos a gente não sabe vamos que vamos que vamos Fernando o que é que tu vai comer Fernando vai passear viu mãe cuidado vamos que dá para se perder gente eu vou comer aquele cuscuzinho gente olha vamos que vamos gente eu tô colocando um cuscuz aqui gente Fernando Fox tu vai comer cuscuz com queijo olha o molho de fígado 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 olha gente eu pensei que ia trazer o mesmo de fígado gente eu tô colocando um cuscuzinho pra comer filho é pra gente tá tudo assim na Barcelona olha gente bonita eu vou comer aquele eu agora vou comer aquele se inscreve no canal aí gente vamos que vamos aquele fígado olha um cuscuzinho com fígado verde gente sim gente ó depois de vinte anos viu voltando à praia como é que eu vou me comportar aí na praia gente como é me diga aí gente olha gente olha vou gravar algumas coisas aqui na praia pra você conhecer aí gente você aí que é você aí que é do outro lado do mundo gente aí da na índia tá desunido no Japão um abraço a todos vocês aí gente vamos que vamos se me der a maçada fazer uma live ao vivo vamos que vocês vão acabar em dois segundos vamos que vocês vão eu tô terminando aquele cuscuzinho pra voltar lá viu pra já tomar aquele banzinho gente não acredita tanta água vir ali gente muita água menino que tanta água vamos que vamos dá chão Tonha deixa aí mano povo deixa aí mãe gente eu comi cuscuz quem já viu pessoas comerem tanto na praia eu comi cuscuz e agora tô no pão gente tô no pão ó pra aí quem já viu gente ó vamo que vamo né agora pão sei não comenta aí gente e se vê pra nós interagir tá certo gente você que tá com saudade que nunca mais veio aqui na cidade de Reciclo tá maracá na praia deliciosa vou mostrar pra vocês tá certo gente gente bonita praia de Itamaracá gente olha que delícia gente olha olha o movimento eita esqueci meu óbvio olha a gente olha que delícia gente olha olha tudo muito lindo olha gente come ja que eu vou me comportar no mar gente olha a gente Tudo muito lindo Olha Chega aí, gente Fernando Fox, coisa do Nordeste Tudo muito lindo, gente Olha Coisa linda, olha Ei, da areia do mar Gente linda, coisa linda Olha Olha aí, gente Gente, é muito cedo Tá ventando muito, gente Olha Olha Aqui, ó Gente, olha 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 Deixa aquele like, gente Deixa aquele joinha E vamos que vamos, gente Olha Tô andando aqui pisando no mar Ou na areia, gente Olha Tá ventando muito, gente Olha Olha Gente, olha Olha Coisa linda, né Gente, é as coisas de Deus Olha Olha Maravilha Olha 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 Eita Coisa linda Gente, o mar Gente, o mar Gente, o mar Olha Olha Gente, tá ventando muito Mas é assim mesmo Deixa o like Deixa aquele like, gente Pra fortalecer o canal, gente Bonita Gente linda É isso aí, gente Olha Maravilha É maravilha Olha Eita Com tanta água Sente saudade aí, gente Aqui da praia de Itamaracá Pernambuco, gente Recife Vamos que vamos O menino aí batendo aquela bolinha aí, gente Olha Aqui Pra Itamaracá Aqui, olha Recife aí, olha Sente aquela saudade aí Deixa o like, gente Aí, olha Pra fortalecer o canal Se inscreva aí Pra você que não é inscrito, gente Do canal Fernando Fox Coisa do Nordeste Os meninos aí Se divertindo, gente É isso aí, gente É pralha Coisa boa É diversão Hoje Dia 12 De outubro Dia das crianças, gente Comemoração aqui Dia das crianças Vamos que vamos, gente Olha Nossos amigos aí Batendo as bolinhas É isso aí, gente Deixa o like aí Deixa o joinha Participei, gente Olha Vamos que vamos, gente Aí, olha É isso aí, gente Bonita Gente linda Vamos que vamos Aí, olha Cova aí, olha Vamos Olha os meninos aí Com os colchões ali, olha Eita Peguei no fraco, gente Olha ali, olha É isso aí, gente Vamos que vamos Eita Olha a água do mar Gente Sente ela aí, gente Olha a onda Olha a onda Olha Eita É isso aí, gente É coisa linda É Nordeste É Pernambuco, gente bonita Eita Olha as criançadas se divertindo Eita Correu ele, gente Pequenino em correio As criançadas se divertindo É a água, né É a água As criançadas aí se divertindo, gente Dia 12 de outubro Vamos que vamos, gente Até praia Vamos pra hora, gente 8h36 da manhã, gente Ainda está um pouco vazia Mas daqui a pouco Vem aí, gente Olha É isso aí Eita Coisa no O menino está ali Não mexe Está ali Está pequenininho Correu, correu É isso aí, gente Vamos que vamos Olha o barco ali, gente Olha É isso aí Vamos que vamos Gente, olha aí O que eu encontrei aqui Na praia de Itamaracá O carajé falado, gente Olha Olha a delícia Olha por aí Coisa linda Olha Olha a doçura Senta aí, gente Aquela água na boca Olha Aê, Japão Aí pra vocês aí, olha O carajé Ainda tem a pimentinha, né É Olha aqui, olha Está aqui, olha No colo do nosso amigo Chocolate Chocolate, gente Olha Eita O chocolate aí, olha Aqui na praia de Itamaracá Recife, Pernambuco, gente Olha Pra todo o Brasil Você aí do outro lado do mundo É isso aí, gente Qual o preço? Cinco reais Cinco reais o prato É cinco reais o prato, gente Olha Olha por aí, olha Vou botar mais de perto Eita É isso aí Olha, gente Está aí O povo aqui, olha Na praia de Itamaracá Aqui, olha Tomendo, bebendo Se divertindo Aí, olha Um torcindo É assim mesmo, gente É aqui É perna na boca Aí, olha É isso aí, olha E um prato só É isso aí Vocês são de onde? Carpina Carpina? É Pronto Minha cidade, gente Está aí, olha Carpina, olha Paudalho Paudalho também Vamos que vamos, gente Deixa aquele like, gente Não se esqueça Que é importante O crescimento do canal, gente Se inscreve aí Você que não é inscrito É que eu pego aqui Não se esqueça Não se esqueça Obrigado.